Uma pancada, uma pancada aconteceu na rua Belém com a Cuiabá, uma bicicleta motorizada sem freio bateu contra a moto. Você deve se lembrar desse acidente, né? Ontem eu coloquei as imagens, as informações, inclusive o condutor da bicicleta, e a bicicleta ficou bem estragadinha, ele não sofreu nada. Mas o Cebola, que é o mototaxista, e ele trabalha com a moto dele aí por todos os locais, né amigo? Ele faz viagens, às vezes viagens longas. Ele tem empresas aí que contratam para ele levar materiais lá para Sarandir, lá para não sei para onde. Outro dia ele estava em um muarama fazendo esse tipo de serviço. Só que com um detalhe, o Cebola é um cidadão que inclusive já veio aqui na TV, me deu uma entrevista aqui, ele tem uma hérnia na barriga, você sabe o que é hérnia? A gente tem músculos aqui na barriga, né? Tem uns que tem aquele tanquinho, que tem aqueles músculos bem definidos, outros tem o pânceps, né amigo? É, outros tem uma saliência, uma protuberância, né? E aqui, quando o músculo se rompe, o que acontece? A tripa sai, porque assim, você tem o abdômen todo trançado de músculos. Quando há o rompimento disso, a tripa, ela avança para cá, e aí forma o que chama-se de hérnia. O que tem que fazer? Tem que abrir, tem que empurrar essa parte das vísceras para dentro de novo, e colocar uma telinha naquele local, para evitar, mesmo com o músculo flácido, que haja o extravasamento de novo, né? Você vê essa barrigona que ele tem ali, é por conta dessa hérnia, viu amigo? Por conta dessa hérnia. Até hoje, o Cebola não conseguiu ser operado. E ele estava na motocicleta, quando de repente a pancada com a bicicleta machucou o Cebola. Mas ontem à tarde, o Guilherme Spangenberg estava falando, estava colocando essa mesma matéria no ar aqui, né amigo? Contando o que aconteceu, o que não aconteceu, e de repente, nós recebemos um vídeo. Sabe quem é que estava assistindo? Aí lá, o próprio Cebola, mas ele já estava na casa dele, viu? Estamos aqui em casa, tá? Fora da ativa hoje que sofreu uma pequena queda com um ciclista de bicicleta motorizada, né? Bateu em mim, hoje de manhã cedo, ali na Belém com a Cuiabá, tá? Estamos aqui descansando porque não deu para continuar do trabalho. Beleza? Um abraço!